Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou mega feliz da vida pessoal, mega, mega, mega mesmo. Gente, eu fiz o vídeo, como vocês sabem, eu gosto de fazer o vídeo bem de manhãzinha pra vocês, que ali eu moiei as plantas, né? Lavei as folhas, elas estão lindas, maravilhosas, não estão murchas. O barulho é menos, não tem propaganda de carro passando na rua. Só, gente, que o meu cartão de memória estava entupido, o vídeo cortou, eu achei que eu estava filmando e não estava. Aí eu tive que vir fazer o vídeo agora, tardezinha, pra postar amanhã, que é no sábado. Mas eu quero mostrar a novidade aqui pra vocês. E, gente, quero deixar um abraço aqui para Erdivir, de Guanambu, Bahia. Minha amiga, um grande abraço pra você, um cheiro. Deixa eu ver pra quem mais. Abraço também para Anaína Cimento de Roraima. Minha amiga, um grande abraço pra você. Também, abraço para Eliana, de Itajaí, Santa Catarina. Minha amiga, um grande abraço pra você. E abraços e beijos para Divina Pereira, de Parnaupeba. Gente, Parnaupeba. Eu sempre sou... Como é que fala? Não consigo soletrar esse negócio aqui. Minha amiga, mas você vai saber que é você. Ela é do Pará, né? Gente, quero deixar um convite aqui pra vocês, pra participar de uma rifa que eu estou fazendo, tá? Lembrando, gente, quem ganhar rifa, não paga o frete pra levar pra casa. Só o número. Lembrando, pessoal, que eu não deixo valores de rifa aqui no meu canal. Não adianta a pessoa perguntar, porque vai estar perdendo o tempo dela. Porque eu não deixo valor de planta, nem de rifa, nem de nada, tá bom, meus amores? Também, quero dizer que estou com alguns novos enxetos na lojinha. Quem tiver interesse, dá uma olhada. Já, já vou falar de alguns. E também, gente, quero dizer que o bichinho que veio dentro da plantia que a amiga Maria Alves Rezende mandou pra mim, que veio de Conceição do Araguaia, chama gongos, ou gangolos, ou piolho de cobra. É um achatadinho, pessoal. Não é o Rulício. Ela usa eles pra fazer o substrato, né? Pessoal, mas hoje também quero fazer um convite novamente a vocês aqui. Né, pessoal? Quero convidar vocês pra conhecer o canal de uma amiga, a Brida. A Brida criou um canal pra mostrar um passarinho que ela tem muito lindo, muito charmoso, muito tagarela, que chama Croze. Gente, se eu não tiver falado certo também o nome do bebê dela, vocês me perdoam. Então, pessoal, tô deixando esse convite pra vocês conhecerem o cantinho dela. Ela criou recentemente, né, pessoal? E a gente sempre, quando tá no início do canal, a gente precisa de um alavanco, né? De uma ajuda, né, pessoal? Por quê, pessoal? Pra gente conseguir mil inscritos e quatro mil horas não é fácil. Dependendo do que a gente mostra, a gente leva anos e não consegue. Então, quero deixar o convite aqui, né? O nome do canal dela é Croze. Ela mostra um papagaio, aquela coisa mais linda. Acho que é um papagaio. É um passarinho lindo, maravilhoso, perfeito, barulhento. Tagarela. Aí eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal dela pra vocês irem lá conhecer o papagaio dela. Amiga, se não for um papagaio, você me perdoa. Eu só sei que eu vi o vídeo e eu amei o bebê. Né, gente? Você sabe que eu gosto de animais. Eu amo o passarinho. Só que eu não tenho. Eu não tenho nenhum. Então, sinta-se convidado aí pra vocês irem lá conhecer o canal da amiga, tá? Amiga Brida. Gente, mas hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma nova aquisição. De manhã ela tá a mais perfeita. Só que, como eu falei, né, o cartão de memória tava lotado e eu não reparei. Parou de filmar e eu não reparei. A minha nova aquisição aqui da minha casa, que eu estou eufórica de felicidade, pessoal. É uma flor belíssima essa aqui. É a sanção. Né, a tarde ela tava maravilhosa. A dali já tá murchinha, ó. Aí eu fiz o vídeo toda animada, toda feliz aqui, numa alegria, mostrando plantas e isso e aquilo. Cadê o vídeo quando eu fui caçar a sorte, pessoal, que eu percebi antes de escurecer. Porque se tivesse escurecido, amanhã de manhã não tinha vídeos em fresquinho pra vocês. Né, meus amores? Gente, é uma flor belíssima. Ela é assim, um violetão, gente, um roxão. Com esse detalhe nas bordas, como se fosse um papel amassado, a coisa mais perfeita. Eu conhecia só em canais, em catálogos, né, em fotos. Não conhecia pessoalmente essa moça. Lembrando que dessa eu não tenho disponível pra vida, tá, pessoal? Então, não precisa perguntar aí nos comentários que dessa eu não tenho disponível pra vida. E essa linda intrusa que tá aqui do lado, já com a florzinha veinha, pessoal, é a dama da noite. Maravilhosamente linda. E, gente, eu tenho... Essa é a sanção. Eu tenho uma prima de sanção. Mas ela ainda não floriu comigo. Nem sei se ela vai escapar, porque ela tá meio feinha. Mas Deus abençoa que escape pra eu mostrar pra vocês. Pra quem não conhece ainda. Né, pessoal? Então, gente, olha o luxo, gente. Repara o detalhe dessa flor. Eu via ela nos catálogos ou nos vídeos e eu não dava muita coisa. Eu falava assim, ela não é tão bonita. Mas quando eu vi ela pessoalmente, gente, ela é um espetáculo. Ela é um arraso de linda. E olha essa etnia aqui, como está perfeita. Já tá queimadinha, mas olha, gente. Com as suas camadas, 4, ela dá 4 e 5 camadas, pessoal. E às vezes fica tentando sair a cesta. Esse vermelho, maravilhoso. Gente, de manhã tava tudo molhadinho, tudo gotejadinho de água. Coisa mais linda dessa vinda. Mas fazer o quê, né? Não é porque eu quis, né, pessoal? Eu fiquei um pouco triste. Aqui, gente, tudo murchinho, ó. Como que eu mostro pra vocês agora? Tudo murchinho. Pessoal, lembra? Esse lote aqui, ó. Tá à venda? Tá? Quem tiver interesse. Olha como que essa riana aqui tá linda. Essa riana aqui, pessoal, ela vem só com 3 camadas. Mas se eu não me engano, ela é 4. E a riana tem disso, pessoal. Ela muda o tom da cor. Viu? Às vezes ela vem mais clara. Às vezes ela vem com as bordas pretinhas. E às vezes ela vem mais vermelha. Tá, meus amores? Tem várias plantinhas aqui à venda, pessoal. Tem a cetim. Tem a eterno summer. Tem a... Gente, quem queria muito a EV96, eu tô com umas disponíveis, mas bem pouquinha. Vou mostrar ela pra vocês. E também, gente, quem queria a bridal, eu tô com umas disponíveis. Também não sou muita. Então, quem queria a EV96, corre, porque são poucas unidades. Viu? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Tá assim, ó, nesse porte. Aguenta a viagem até 8 dias, pessoal. Passou disso, eu não arrisco mandar, porque o material não tá tão grande. Caldex padrão, não muito grande também. É aquela coisa, pessoal. Tem uns caldex que é mais gordinho e tem uns caldex que é mais magrinho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Esse aqui já tá mais gordinho, tá vendo? Então, todo mundo que vende planta, gente, é desse jeito. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu comprei uma planta na mão de fulana, chegou um caldex minúsculo. Pessoal, todo mundo que vende rosa do deserto faz isso. Viu? Aqui, ó. Tipo a da bridal. Esse tá bem pequenininho. A bridal, os caldex estão padrão. Só tem um que tá mais gordinho. Ó. E a bridal, pessoal, também aguenta uma viagem de 8 dias no máximo, ó. Pra quem mora longe e for comprar e ver que a viagem leva mais de 8 dias, eu não indico, porque é enxertos mais novo, ó. Tá vendo? Eu falo isso, pessoal, porque como é muito novinho, pode ser que corra o risco de apodrecer a ponteira. Eu gosto de ser sincera, gente. Eu gosto de falar porque às vezes acontece de secar e vai ser prejuízo pra mim, porque aí eu tenho que mandar outra planta pro cliente, né, meus amores? Então, isso não é interessante. Agora, os outros, gente, estão todos muito perfeitos. Tudo muito grandão, viu? Só essas duas que estão com material menores. Mas as outras estão tudo muito grandes. Eu tenho a faraó disponível pra venda, tá bom, pessoal? Quem quiser a faraó, a cetim, vamos ver quem mais. A luna. Luna não, gente, perdão. A luna não tem. A riana, que eu quis dizer. Tá bom, meus amores? Então, pessoal, tem a shoy. A gente tá com a florzinha desbotada, mas ela é linda, maravilhosa. Ó. Tem a bauris ice. Acho que é assim que se pronuncia, gente. Se não for, vocês me desculpam. Tá tudo murchinha, gente. Porque hoje foi muito quente aqui. Muito. Olha a situação. Olha. Muito quente mesmo. Né, pessoal? A cetim, gente, tá com material lindo. Ó. A cetim tem de fazer isso aqui mesmo, viu, pessoal? Às vezes ela curva. E ainda mais que está com muito calor. Ó, o material lindo. Dá pra quem comprar, chegar em casa e já fazer a enxertia dela. Porque ela tá com material maravilhoso. Tem uma bico preto. Vou pegar aqui a bico preto pra mostrar. Pô. Ó. Bico preto tá com materialzinho até bom também, hein? Então, gente, quem tiver interesse de comprar. A EV46, tá, pessoal? Aqui, ó. Pra quem queria a EV46, agora tem disponível. Tem uma... Acho que é chantilly, se eu não me engano. Então, dá uma olhadinha lá na loja, meus amores. Tem uma última black love. Não é essa, gente. Essa aqui é a minha matriz. É essa aqui. Gente, eu vou pegar ela pra vocês, porque ela tá acabando de abrir. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ela abrindo, gente. Ui, quase cai, meu Deus do céu. Ela abre assim, pessoal. Viradinha. Aí, depois, ela volta as pétalas. Tem vezes que ela nasce tão escuro, que aqui chega a ser azul, ó. Aqui na borda. Só tem essa disponível à venda, pessoal. As outras vão vendir e tudo. Né? Então, dá uma olhadinha lá, quem tiver interesse. Ah, gente. Eu quero falar uma coisa pra vocês a respeito das vezes a planta florir e o caldex murchar. Essa planta aqui, ó. É da minha amiga Jaqueline Alves. Ela ganhou na rifa. Né? Eu tô cuidando dela aqui um tempo, porque lá tava muito frio, ela pediu pra me cuidar. E eu cuido com o maior amor e carinho. Só, gente, que a flor dela era tão grande, tão grande, que o caldex desidratou um pouquinho. Bem pouquinho, gente. Mas agora já tá mais firme, ó. Então, gente, às vezes acontece isso. A planta, ela dá uma flor tão grande que suga até o caldex. Então, não é nada de se alarmar, viu, gente? A planta não vai morrer. Essa aqui também é uma outra que sugou o caldex. Essa aqui é a EV-92. Então, às vezes acontece, tá, meus amores? Não é nada de se alarmar e falar assim, ah, minha planta tá morrendo. A hora que a floração passar, é, pessoal, ela volta ao normal. Perfeitamente ao normal. Agora, olha essa aberta minha aqui, gente. Olha o detalhe dessa planta, meus amores. Me fala se isso não é um luxo. Essa flor é tripla, né? Mas ela veio dobrada. Não conseguiu sair a terceira camada que ficou lá dentro, ó. Gente, ela é espetaculosamente maravilhosa. Dessa também eu não tenho a vinda, tá, pessoal? Olha ela aqui abrindo. Gente, olha essas veiaturas. Deixa eu chegar de cá. Olha essas veiaturas, Jesus. Ela veio rasgadinha, pessoal. Mas eu não ligo pra isso, não. Olha, gente do céu. Pelo que eu vi também, essa aqui não conseguiu sair a terceira camada. Olha isso, gente. Foca nisso daqui. Me fala se essa planta não é um arraso. Meu Jesus Cristinho. Olha aqui, pessoal. Ela já veinha. Essa aqui veio de três camadas, mas como ela veio rasgadinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela não tá perfeitamente linda pra mostrar o formato. E ainda mais que tá calor e elas ainda tá murchas. Porque o falo já saiu daqui, gente. Mas elas demoram a recuperar. Elas vão ser bonitas só amanhã cedo, né? Olha a minha peçanha, pessoal. Essa flor aqui, gente, ela dá assim mesmo. A peta dela é assim, ó. Ela parece ser defeituosa, mas é a genética dela mesmo. Ela dá rasgadinha. Ela dá rasgadinha. Ela dá com mais risco branco, com menos. Dá até simples, gente. De pétala assim. Mas agora eu vou de lá, que eu quero mostrar mais plantas. Olha aqui, pessoal. Que abriu agora, à tarde. Que linda. A minha Purpeplu. Olha. Olha a cor que veio essa danadinha dessa viúva negra agora, gente. Veio totalmente diferente, toda desbotada. Olha a minha TS-301. Tá lá escondidinha, gente. Tem a TS-301. Uma flor belíssima, viu? E perfumada. Tá lá no site também. Essa moça aqui, se eu não me engano, eu vendi já, ó. Acho que é a EV-111. Não sei se eu pus na rifa, alguma coisa do tipo. Gente, mas olha só isso aqui. Meu Jesus, Cristina. Ai, meu coração, meu coração. Gente, vocês... Quer que o coração de vocês bata mais forte? Vocês têm mais emoção na vida de vocês? Cultiva a rosa do deserto. Depois vocês voltam aqui e me falam. Depois vem aqui no comentário e fala comigo assim, Maria, realmente, quem tem rosa do deserto em casa é mais feliz. O coração bate mais forte. A gente fica mais feliz. Pessoal, quando eu tô no meio das minhas rosas do deserto, eu amo todas as plantas. Olha a minha eterno summer. Gente, eu acho que tem uma única dessa disponível no site, ó. Que as outras já saíram. Uma única. Gente, quando eu tô no meio das plantas, não só as rosas do deserto, porque eu amo todo tipo de planta. Mas sempre tem uma que a gente gosta mais. Inclusive, eu amo as rosas de espinho e depois as orquídeas. Mas a rosa do deserto tá no segundo lugar depois das rosas de espinho. Gente, é maravilhoso. É espetacular. Ah, e eu quero corrigir aqui, pessoal, porque eu sempre falei o nome dessa flor ali errado. Sempre... Acho que ninguém prestou atenção. Ou prestou e não quis me corrigir. De repente pensou que eu ia achar ruim. Pessoal, eu sempre falei, o ID, eu acredito que a minha filha falou assim, mãe, você sempre tá falando errado. Eu sempre falava TH, pessoal. Só na minha cabeça que isso aqui é um H, né? Não sei por que que fixou isso na minha cabeça que isso aqui é um H. Isso é um W, gente. Um W que nem o nome do meu esposo, o Eliton. Então, gente, é TW18. Que é essa bonita aqui, ó. Que eu pensava que era a Miss Vietnã. Mas não é, tá, pessoal? Não é a Miss Vietnã. Pelo que eu andei vendo, as amigas mandou foto pra mim, não é. Pessoal, olha isso aqui que espetáculo. Meu Jesus Cristinho. Lembrando que dessa eu não tenho uma vinhada, tá, meus amores? Que arraso. Essa flor, pessoal, é uma das mais lindas que eu já conheci. Todas são lindas, mas tem umas que dão detalhe mais espetacular. Né, meus amores? Sempre tem. Essa aqui é a Golden Fight. E ela é muito parecida, pessoal, com a Marsala. Né, inclusive até as folhas. De início, eu pensava que era a mesma planta. Mas aí, com o tempo, eu tô percebendo que parece que tem uma diferençazinha. Mas eu ainda fico com aquela, como se diz a minha mãe, com a pulga atrás da orelha. Que pra mim é a mesma planta. E o cheiro é igual, né? Gente, ela é simplesmente maravilhosa. Ela abriu hoje, começou a abrir hoje cedo. Quando eu fiz o vídeo de manhã, ela não tava assim, ó. Abriu 100% perfeita, maravilhosamente. Porque a Golden Fight, gente, ela tem as pétalas muito sensíveis, muito delegadas. E às vezes cola e não abre. E essa é cheirosa, viu, pessoal? Olha só isso, gente. Me disse isso, não é um arraso? Meu pai do céu. E olha aqui. Gente, essa flor tem mais de 10 dias aqui. Tá agarrada aqui, ó. A minha Lidinora. Já tá até seca aqui, ó. Olha. Lidinora não, gente. Perdão. Deixa eu ver. É assim, gente. É que eu confundo a Lidinora com a Noraline. Aí eu fico assim, quando eu vou falar os nomes. É a Lidinora assim. Olha. E aqui, gente, tá a minha. Que eu fiquei em dúvida se era 48. E V48 não é, tá, pessoal? A V48 realmente é essa daqui, ó. Essa aqui deve ser realmente a Violete perfumada. Que saiu com a flor diferente, né? Mas olha aqui, pessoal. A V48 abrindo. Que arraso de flor. Olha esses detalhes, pessoal. Meu Deus. Isso é maravilhoso. Aí, gente, no catargo ela tá assim, ó. Nesse tom. Por isso que as pessoas às vezes não compram. Porque acham que ela é feia. Pela tonalidade. Só que ela é um arraso de flor. Olha isso aqui. Abrindo. Parece até uma viúva negra dobrada, né? Mas não é. Olha de cá. Ela já é desbotada. Tá vendo, pessoal? Eu só sei dizer, gente, que eu estou mega feliz com as minhas plantas. Mega, 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 mega. Mas mega mesmo. Agora deixa eu descer um negócio aqui pra eu mostrar pra vocês que vai pro chão. Porque aqui em cima não dá pra me mostrar ela pra vocês. Vou mostrar aqui no chão. Vocês não reparam a bagunça. Gente, me diz se isso aqui não tá um show. Esse pé piquitutinho, que essas mocinhas... Ô, mamãe. Gente do céu. Essa aqui tá abrindo hoje, pessoal. Olha, gente. Olha isso daqui. Gente do céu. Realizei meu sonho de ver essa moça no meu plantel aberta. Obrigada, meu Deus. Que flor esplandeirosa de linda, né, gente? Essa é a palavra. Olha. Meu Jesus. Essa aqui, gente, é aquela primeirinha que abriu. Eu fico imaginando isso aqui numa planta bem velha, com caldex bem bonito e com muitos galhos. Jesus Cristo. Uma copa. Eu fico vendo a da amiga Dori. que ela tem uma, assim, gente. Ela dá buquê lá na casa da amiga Dori. Um beijo pra você, minha linda. Ela dá um buquê. Se vocês verem o vídeo dela, pra quem não conhece o canal dela, dá uma olhadinha lá pra vocês verem o pé que ela tem. Gigante lá pra vocês verem. Que espetáculo que tá, gente. Meus amores, então eu vou finalizar o vídeo, porque o vídeo já está muito longo. Então vamos finalizar aqui onde eu comecei, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Foca aí, gente. Tira a foto. Tira a foto, meus amores. Me diz se isso daqui não é um arraso de bonita. Meu Deus do céu. Eu tô assim que nem besta, né, gente? Porque é muito bom. E olha que é igual a EV48, gente. Quando você vê no catálogo ou em alguns vídeos, você não dá nada por ela por conta do tom da cor. Você fala, ah, não é um tom muito bonito. Ai, quando você vê pessoalmente, gente do céu, é felicidade demais da conta. É totalmente diferente do que a gente vê. E o meu celular tá pegando a cor real dela, gente do céu. Só tá um pouquinho mais claro essa tonalidade. Mas é isso daqui. E você também é minha linda. Ah, gente, antes que eu finalize aqui, eu consegui polinizar aqui, ó. Vamos ver se você vai focar. A dama da noite. Gente, eu polinizei todas as florzinhas dela. Não sei com quem, só sei que foi com, como diz o povo, com floros especiais. Que são plantas que têm ideias, né? Plantas, aquelas plantas de flores mais intensas, mais bonitas, com mais camada. Só que eu não sei quem que foi e pegou aqui não, tá, pessoal? Pra mim saber, eu tinha que ter posto uma plaquinha em cada flor. Agora já imagina eu fazer isso, que eu trabalhar ou não ia dar. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!